Olá povo abençoado que gosta de uma política, a semana está pegando fogo, a ex-presidente candidato ao Senado por Minas Gerais Dilma Rousseff do PT afirmou pelo Twitter que irá processar o pastor Silas Malafaia por declaração dada nessa última semana ao ataque contra o candidato Jair Bolsonaro do PSL. O religioso escreveu na rede social que o criminoso que atacou Bolsonaro é militante do PT e assessor da campanha de Dilma ao Senado em Minas Gerais. Adélio Bispo de Oliveira, entretanto, não tem qualquer relação com o partido. Em uma das declarações de Silas Malafaia, ele disse no Twitter, abre aspas, atenção povo abençoado de Minas Gerais, o criminoso que tentou matar Bolsonaro é militante do PT e assessora a campanha de Dilma ao Senado em Minas. Diga não a ela, fora Dilma, fecha aspas. A postagem pegou fogo e o pastor gosta de um fogo, gosta, quer mais esquentar a conversa e completou. Tem mais gente, tem muita gente envolvida nesse crime contra Bolsonaro. A verdade virá tona. Com a repercussão do texto, o pastor ainda disse mais. Tem petralhada e esquerdopata nervosa e sugeriu um rivotril que acalma. O PT não gostou, Dilma Rousseff também não gostou e já prometeram em redes sociais que a campanha de Dilma Rousseff está entrando com um processo por injúria, calúnia e difamação contra o senhor Malafaia, que terá que responder na justiça. Malafaia já é conhecido por gostar de ganhar um palco, de gostar de ganhar holofotes, fazendo acusações e principalmente citando nomes conhecidos não só da política, como também da sociedade, gente que faz sucesso na internet, gente que faz sucesso na TV. O pastor é quase uma estrelinha brasileira das redes sociais e faz esse palco sempre que pode, sempre que quer ganhar holofotes. Vamos então aguardar, bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí